Quem deixou para a última hora precisou enfrentar filas. Para atender a demanda, o prazo de atendimento na central de matrículas foi prorrogado e segue até esta terça-feira. Nós aumentamos o prazo para que a gente possa atender até o último aluno que precisar deste atendimento. Então, aumentou um pouquinho o prazo mediante essa procura que foi maior do que a gente esperava. O procedimento tem o objetivo de regularizar a situação de quem ainda não conseguiu vaga nas escolas estaduais. A central de matrículas acontece para fazer os ajustes. Aquele pai que não pôde fazer a matrícula, então ele vai na central de matrícula reorganizar a vida do filho, as transferências, é justamente para resolver os problemas que ficaram pendentes depois daquele período de execução da matrícula. Em uma semana de atendimentos, foram realizados mais de mil encaminhamentos e ainda restam 4 mil vagas. Após a finalização da central de matrículas, o procedimento poderá ser realizado na Secretaria de Educação. O DEB, Departamento de Educação Básica, vai continuar atendendo esses pais lá na Secretaria Estadual de Educação e todas as crianças serão matriculadas. Nenhuma criança ficará fora da escola. Seu Francisco procurou a central de matrículas e conseguiu uma vaga para a Escola Lobo da Almada, onde irá cursar a sexta série através do EJA. Não foi onde eu queria, mas consegui. Agora eu vou correr atrás de uma vaga para minha esposa. Obrigado. Obrigado.